Olá a todos! Estamos de volta com mais uma videoaula sobre a rotina de fundamentos básicos DPC, de construir para construir. E desta vez trago o item número 5 da rotina, que é de fundamental importância para o desenvolvimento de sua técnica como trompetista. É a flexibilidade labial. Ao estudar flexibilidade, é de suma importância que você foque majoritariamente em dois aspectos. Duas dicas fundamentais para que você maximize os seus progressos ao estudar flexibilidade labial. Se conscientizar da movimentação da língua. É estranho que esses exercícios se chamem flexibilidade labial, porque a maior parte do trabalho é feita pela língua e não pelos lábios. Deveria se chamar flexibilidade lingual. Buscar a facilidade e fluência sempre. E essa facilidade e fluência é justamente obtida com a concentração nas vocalizações. A língua trabalha a vocalização. Para as regiões graves, você tem que vocalizar na vogal A. Na região média, vocês tem que vocalizar na vogal E. E vocês vão observar que no finalzinho, quando vocês chegarem para a região mais aguda, vocês estão vendo que o exercício vai ficando cada vez mais complexo. Eu peço que vocês já vocalizem com a vogal I, conforme vocês vão indo para o agudo. É realmente de muita importância que vocês pensem no papel da língua. Esse exercício tem três páginas. Na terceira, eu peço que você mesmo deduza a vocalização e foque no movimento da língua. Esse exercício funciona como uma ponte para exercícios de alto impacto, que será o caso dos exercícios do item número 6 da rotina de aquecimento DPC. Vocês vão observar que eu indiquei cuidadosamente os dedilhados de cada série. Isso facilita bastante, não é? Então, desejo-lhes bom estudo. Não se esqueçam de valorizar a publicação e não passar seus arquivos para terceiros. O link na descrição possibilitará que você vá ao site onde vocês poderão adquirir os meus exercícios da rotina de estudos DPC. E, no mesmo site, vocês encontrarão o Play Along, que é muito agradável de estudar com ele. Fiquem agora com a execução deste exercício, para que vocês compreendam melhor o processo. Música 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 Obrigado por assistir a este vídeo. Pratique meus exercícios de fundamentos com o Play Along. Link na descrição. Este canal não é monetizado. Portanto, a melhor forma que vocês têm de incentivar a produção de conteúdo é adquirindo os meus produtos ou marcando aula particular. Se não for inscrito, se inscreva neste canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Curta o vídeo. A cada vídeo que você assistir, por favor, um joinha. Deixe seu comentário. No seu comentário, você pode expressar alguma dúvida ou até mesmo uma crítica ou elogiar o conteúdo que está sendo tratado. Compartilhe este vídeo no Facebook e grupos de WhatsApp ou em demais redes sociais como Twitter, Instagram. O incentivo de vocês é muito importante. Insira este vídeo em suas playlists. Acesse as informações na descrição de cada vídeo. Eu sempre disponibilizo materiais interessantes nas descrições dos vídeos aqui no YouTube. Assista outros vídeos deste canal. Tanto as minhas performances quanto as videoaulas da série Dicas sobre Trompete. Vocês encontram a playlist completa também no meu canal do YouTube. Agende uma aula particular. Não precisa ser comigo. Pode ser com qualquer outro professor. Tem muitos professores de prestígio no Brasil. Procure-os. E agende aula particular com professores especializados. Para masterclass e recital, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou através do meu site. E normalmente eu costumo me deslocar em cidades. E o preço da aula vocês podem consultar também no meu site. O site é bem explicativo. E acaba ficando bem barato. Quanto mais trompetistas participando do rateio, mais barato fica uma masterclass. E eu costumo sempre ofertar de brinde um recital, caso haja um pianista ou uma banda sinfônica ou uma orquestra que me acompanhe. Obrigado. Espero conhecê-lo em breve. Tchau. Tchau.